Olá, hoje tenho uma dica muito simples para si, para conseguir aumentar o número de fãs. Apesar do número de fãs não ser a métrica mais interessante, mas sim o alcance, é claro que ter fãs continua a ser interessante. Então, vejamos, tenho aqui um Facebook Live que fiz ontem, sobre o que há de novo no Facebook, e teve um alcance muito interessante. Como podem ver, portanto, em um dia 3589, 626 visualizações e 11 partilhas, e 42 reações, 42 likes. Então, destas 42 reações, existem de certeza pessoas que gostaram do conteúdo, através das partilhas, outras reações, mas não são fãs da página. Então, basta, temos que clicar nos 42 e aparecem as várias perfis ou páginas. Então, como podem ver, tenho aqui já várias pessoas, é só clicar em convidar. Neste caso, estou a convidar em nome do meu perfil. Se aparecessem aqui páginas que tivessem gostado, eu ia gostar da outra página como página. Ok? Convidar, convidar, convidar. Ok. Estão a ver? Estes aqui vão receber o convite, com o meu perfil, para se tornarem fãs da minha página. Vou ver aqui outro conteúdo, por exemplo, esta fotografia 360. Vou clicar aqui nas reações, 10 reações. Vem a quantidade de pessoas que gostam dos conteúdos, mas não são fãs. Ok? Convidar, convidar. Aqui está uma página que gostou destes conteúdos e que eu poderia gostar dessa página. Vou aqui mais uma peça de conteúdo. Ok? Convidar, convidar. Cá está. Como veem, este tipo de convites acaba por trazer mais fãs. Temos sempre... Olha aqui mais. Portanto, em quase todas as publicações, tem pessoas que não são fãs da página. Simplesmente porque não se lembraram de tornar fãs. Ou outra razão, mas que até gostariam de receber o seu conteúdo. Vamos ver aqui uma outra foto, 360. 2.200 pessoas de alcance. 28 reações. Vamos ver aqui mais uma pessoa. Mais outra. Muito. Estão a ver a quantidade de gente que gosta dos conteúdos. Certeza que se quer tornar fã. Mas não é fã. Já agora vamos fazer aqui mais um bocadinho de scroll. Eu tenho aqui... Vamos ver aqui esta transmissão. Aqui uma transmissão também com bastante alcance. Ok? Ora cá está. Mais pessoas para convidar. Mais. Eu até vou mostrar aqui um outro conteúdo. Tenho aqui um vídeo 360. Cá está. Este vídeo teve mil visualizações e 4.500 pessoas de alcance. Tudo orgânico. Vamos ver aqui. Ok? Estão a ver mais pessoas para tornar fãs. Portanto, só nestes conteúdos, que eu escolhi agora aqui aleatoriamente, a quantidade de potenciais fãs que vamos ter. Por isso, premente, esta funciona a sua página. Ela está disponível em páginas, enfim, que não sejam muito grandes. Páginas com mais de 100 mil fãs, creio que não funciona. Portanto, só em páginas relativamente pequenas. Relativamente pequenas ou menos de 100 mil fãs. Mas, na resta, há de funcionar em todas as páginas com estas características. Experimente e dê-me o seu feedback neste vídeo.